Isso aqui já faz tempo já. Só hoje. Não, mas eu passei pra coisa ali, pra saúde. O Fernando ali, quantas você tem, Fernando? Quantas reclamações você tem? Quantas reclamações você tem? Ele fez umas 5, 6 reclamações já. Então, eu não tenho nem... Não, não, vocês não têm, vocês não têm. É a primeira vez que a coisa faz aqui. Nossa, agora a gente tem que eu vou lá no prédio que você está com a pessoa lá e ver o que está acontecendo pra eles chamarem a providência. Sim. Mas eles também, uma ligação agora. É, eu liguei por eles agora. Você levou aí, eu passei de pau. Sim. É, eu tenho que entrar lá e ver lá dentro. Aí teria que ser junto com a Sanepar, né? Junto com a Sanepar pra ver o que que aconteceu e por que que não encandou. Porque ele pode alegar que... A gente não tá pra resolver que ele entrar na mesa. É notificar e autuação. Não tem. Uhum. Eu não tenho, eu não sei. É quase eu que faço. Não dou nenhum. Isso aí. 28 de maio. Abazamento de esgoto da MRV ao lado aqui da Celso Garcia City. Eu tenho que ver o que que está acontecendo ali. Tá certo? Não, eu sei que eu avisei vocês. Hoje é 28 de maio. Eu avisei vocês hoje. Mas a saúde aqui já sabia há muito tempo atrás, já. Já sabia há muito tempo aqui, já. Não, a situação... E já tá há quanto tempo... Ô, Fernando, quantas horas você já falou pra eles aí? São várias já foi reclamado, já. Várias vezes já foi reclamado, já. Quanto tempo tá isso aí? Isso aqui já tá há seis meses, oito meses, mais ou menos, já. Já foi reclamado pra saúde aqui, o Fernando aqui já reclamou várias vezes. Não adiantou nada. Veio a saúde. Aí hoje eu resolvi reclamar com todo mundo. Liguei pra SEMA, liguei pra IAP, liguei pra televisão, pra ver se faz a filmagem, manda pro ar, pra ver se resolve isso. Porque estamos numa rua principal de Londrina, né? A Avenida Cássio Garcia City, se não for a principal da cidade. Quer dizer, os caras aqui jogam esgoto no meio da rua, você quer o quê? Tá vindo de onde? Do condomínio? É, tá vindo do condomínio. Eu acho não, né? O encanamento deles, qualquer um que chega aqui vai perceber isso aí. Tá vindo do condomínio, não tá vindo de outro lugar. Agora, se o problema deles é da Sanepar, o problema não é meu também, né? Não é eu que vou ficar sentindo o cheiro aqui, dando dor de cabeça todo dia. É vizinho aqui? Eu sou da loja ali, a loja ali é minha. Aquela ali? Eu que liguei lá pra vocês. Eu que liguei lá pra vocês. Entendeu? E o cheiro, vai, 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 aí desce aqui, desce no coisa aqui e vira lá, olha lá. Tá vendo aquela boca de lobo lá? Vai naquela boca de lobo lá embaixo, né? Aqui na frente da loja. É que o seu nome é perfeito? É Luiz Claudio Cristiano. Luiz Claudio Cristiano. Luiz Claudio. E lá? Claudio Cristiano. Luiz Claudio Cristiano. É... Você é dono de loja, né? Sim. Sou comerciante. Comerciante. Tá, beleza. Se você pegar meus dados ali, não é de espaço ali. Não, não, é só pra deixar registrado que daí pode ser que usa uma palinha assim. Sim, sim. Ele vem aqui ou vai embora? Vai, vai, vai saindo aqui, ó. Fernando aqui já fez quantos agamação? Ah, eu já fez uns quatro de loja. Não, 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 não. Não, não, não. É ruim pra ver que o Flávio pode ir na... Eu que tô me desciando, porque assim, se é ele, eles vão cutucar eles aqui. Mas não tem o pior aí. Tem. Eu posso falar que foi o que dei. Eu que mostro, né? Eu que mostro, né? Eu que mostro, né? Eu que mostro, né? Sim, eu posso. Não mostro, não mostro nada. Só o meu outro papel aí. Sim. Ah, não, não. Só que você tá tranquilo. Eu saio até daqui, se eu... Sim. Vai, Fernando, que eu ponho como eu fiz, né? Não, não, não.